Boas-vindas, ah, bem-vindos, são boas-vindas pra vocês, aleluia. Boas-vindas, ah, bem-vindos, sim, venham, venham outra vez. Boas-vindas, ah, bem-vindos, são boas-vindas pra vocês, aleluia. Boas-vindas, ah, bem-vindos, sim, venham, venham outra vez. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim. Deus é bom pra mim, Deus é bom pro coração. Bom dia, bem-vindos ao Culto das Crianças da Igreja Presbiteriana de Botafogo. Você é muito bem-vindo e você veio pra participar, não veio pra assistir. Mas a gente já começou cantando junto com o Davi o Boas-vindas, legal, ficou muito bom. Davi, muito bom aí no seu ambiente de estudo. Isso mesmo, hoje em dia a gente fazendo tudo virtual, né? Nada mais justo do que cantar o Boas-vindas na sua mesa de estudo. E logo depois vocês viram aí a Laurinha toda animada, dizendo que Deus é bom pro coração. E é verdade, Deus é bom pro coração. Laurinha, você daqui a pouco vai estar tocando esse violão aí super. E a gente vai pedir até suas colaborações aqui no Culto, pode ter certeza. E aí, aproveitando a dica da Laurinha, a gente vai cantar com a Isabela e a Inês uma música que tá no nosso boletim, que é Deus é bom, Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim. Agora, e o boletim, como é que a gente faz? Lembra, gente, tem o QR Code aí na tela. É só apontar a câmera do seu celular pro QR Code na tela, que vocês vão ter acesso ao boletim da Igreja Presbiteriana de Botafogo, o boletim infantil com a liturgia do nosso culto. Então, vamos lá, vamos cantar com a Isabela e com a Inês bem animada, lembrando aí da Laurinha toda animada. Vamos lá? Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, feliz estou cantando, eu vou. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, seguro estou com ele e vou. Deus é bom pra mim. Legal, seguro estou com ele e vou. Deus é sempre bom, é bom pra nós, é bom pra mim, é bom nos nossos momentos que a gente tá assim meio tristinho, né? E aí a gente fala, Deus, eu tô tão triste. E aí a gente logo vê uma coisa ou outra que nos deixa tão alegres, né? Quer dizer, a gente tem que firmar os nossos olhos em Deus, pra gente poder ter essa bênção, de ter sempre a alegria que está no coração de quem já conhece a Jesus. E agora a gente vai orar, vai fazer a oração de louvor, de uma maneira um pouquinho diferente. Vocês vão perceber que a oração de louvor vai ser feita pela Tia Aline na tela da televisão da casa da Daniela. E a Daniela vai acompanhar junto com a Tia Aline. E a Tia Aline costuma fazer uma introdução à oração dela, que fala em devoção, abaixar a cabeça com devoção, enfim. Vamos lá ver o que a Tia Aline tem pra gente e vamos fazer a oração junto com a Tia Aline e com a Dani. Fechando os olhos, colocando as mãos assim, com muito respeito, mostrando respeito ao nosso Deus. Coração, abaixa a cabecinha em devoção. A Pai do Céu, muito obrigada pelo nosso domingo. Muito obrigada pela nossa família e pela nossa aluninha. Em nome de Jesus, amém. Amém, Tia Aline, amém, dangue, amém. Bonita oração. Bom, agora a gente vai pegar a Bíblia. Aliás, a gente vai pegar a Bíblia agora não, né? Quando começa o culto, a gente já tem que estar com ela aqui, ó, do lado. Então, a gente vai pegar a Bíblia, vai abrir no meio, mais ou menos, no livro de Salmos. Porque a gente está começando um mês novo, hoje é dia 7 de março e a gente está começando o mês de março agora. E a família do Pedro e o Pedro, eles escolheram o Salmo 145, do 1 até o 5, para a gente ler. E o próprio Pedro Henrique vai ler para a gente o Salmo 145, do 1 ao 5, a gente vai acompanhar. E eu escolhi, eu escolhi um lápis, esse, o azul. E vou fazer a marcação e vou escrever aqui, foi escolhido pela família do Pedro, tá? Então, vamos ler, vamos acompanhar a leitura do Pedro. Enquanto isso aqui, eu vou lendo e vou marcando a minha Bíblia com o lápis azul. Lembrando, gente, quem gosta de marcar a Bíblia não tem o menor problema, eu acho ótimo. Fica toda marcadinha, você sabe direitinho onde é que estão as passagens bíblicas que você está afim de ler. Tá ali, ah, aquela amarela, aquela azul, aquela vermelha, não tem o menor problema. Mas é uma marcação, não é rabiscar a tua Bíblia, tá? Não é rabiscar, é uma marcação de levinho, para a gente poder saber onde é que está aquele versículo tão bacana que tocou o seu coração. Então, vamos lá fazer a leitura com o Pedro? Vamos embora? Agora eu vou fazer a leitura bíblica, do Salmo 145, do 1 ao 5. Exaltar-te, ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo o sempre. Todos os dias te bendirei, eu louvarei o teu nome para todo o sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Tchau. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, né? Esse Salmo fala isso. E sabe o que eu vi? Eu acabei de ver, virando a página, e quando a gente leu o Salmo 148, há um tempo atrás, há uns cultos atrás, eu também tinha pintado de azul, só que não era naquele tom, era em outro tom. Então, já tem uma marcação azul aqui em Salmos pertinho e agora uma marcação no Salmo 145. Bonito Salmo, muito bonito o que você escolheu. Pedro, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. E agora a gente vai testar a nossa memória. E a gente vai memorizar o versículo do mês de março. E o versículo do mês de março a gente já memorizou há muito tempo atrás no culto, mas a gente vai falar de novo, porque é um versículo bacana, de Salmos 119, 105. É aquele que fala em luz, que lâmpada para os meus pés é a palavra de Deus. E luz para os meus caminhos. Então, é um versículo que fala bem das palavras de Deus, fala bem da Bíblia que nós temos aqui em casa, né? Cada um tem a sua. E então a gente vai memorizar esse versículo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para os meus caminhos. Salmos 119, 105. E a primeira pessoa que vai nos ajudar a memorizar é o Pedro Barbosa. Pedro Barbosa lá de Portugal. Olha que chique, Pedro. Vamos lá. Fala lá de Portugal bem alto para a gente poder escutar. E aí depois do Pedro é o Paulo. Paulo não. Paulo vai falar daqui do Brasil. Paulo, vamos lá. Fala o Salmo 119, 105. Depois a gente vai relembrar Salmo 119. E no mesmo capítulo. Mas só que é o 11. Como é que era mesmo? Quem vai ajudar a gente é a Esther e a Pilar. E a Pilar lá da Espanha. Pilar, fala alto aí da Espanha para a gente ouvir. Então vamos lá nessa sequência. O Pedro Barbosa, o Paulo. Aí depois a Esther e a Pilar. Vamos lá? Olha, gente. Se cuida para ficar com bastante versículo na cabeça. Vamos lá. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Salmos 119, 11. Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Salmos 119, 11. Tchau. Gente, o Salmo 119 tem 176 versículos. É muito versículo. Pelo menos dois a gente sabe. Vocês se lembraram que o 11 é guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti? Lembraram junto com a Pilar e com a Esther? Ah, muito bom. E agora, gente, a gente vai fazer uma oração de agradecimento. Então, a gente vai fazer assim com as mãos, fechar os nossos olhos. E quem vai fazer a oração de agradecimento para a gente é o aniversariante de hoje. É o Daniel. O Daniel faz aniversário hoje. E a gente vai fazer a oração agradecendo a Deus por todas as bênçãos, pela vida, pela saúde. E a gente também vai se lembrar dos aniversariantes do mês de março. Se você é um visitante, está visitando o nosso culto das crianças, que a gente fica muito alegre com isso e faz aniversário no mês de março, a gente também está orando pela sua vida. Os daqui da igreja que fazem aniversário no mês de março é o Daniel, que vai orar, que faz hoje. A tia Ana Luíza, que fez agora dia 3. Ela é da classe Amigos. O Gabriel Regis, que vai fazer dia 22. Vai fazer 12 anos. Daqui a pouco é UPA, hein, Gabriel? E a tia Ana Carolina, da Sementinhas de Jesus, que faz dia 23 de março. Então, vamos agradecer a Deus, tá? Com o aniversariante do dia, que é o Daniel. Parabéns, Daniel. Tudo de bom para você. Vamos fechar os nossos olhos e fazer assim com as mãos. E agradecer a Deus por tantas bênçãos. Oremos. Está passando. Obrigado por esse dia. Muito obrigado pela nossa vida. Amém, Daniel. Amém, parabéns. Amém, parabéns de novo. E mensagem, mensagem, atenção. Se liga na mensagem. Vamos lá. Se arruma na cadeira. Presta bastante atenção. Foca aqui para a gente poder aprender alguma coisa. O que a gente vai aprender? A gente vai aprender amor. Hoje a tia vai falar sobre amor. Amor de várias formas. Quando que a gente demonstra amor? Quem demonstra amor por nós? Como é possível a gente entregar alguma coisa que a gente gosta muito para outra pessoa? Porque a gente tem amor por essa pessoa. A gente vai ver isso tudo na mensagem de hoje. Se liga na mensagem. Vamos lá? Bom, vamos começar então nossa mensagem de hoje que fala de novo em amor. Na semana passada a gente falou de que o amor não é ciumento. Que o ciúme não combina nada com o amor. Que o amor é bom. Que o amor não se conforma com injustiça. E hoje a gente vai falar de muito amor. Muito amor envolvido, né? Às vezes a gente fala assim. Esse aqui tem muito amor envolvido. E a gente vai ver algumas situações onde tem muito amor envolvido. E aí vocês vão falar. Já sei. Você vai contar uma história da sua cabeça. Erraram. Erraram porque não esperaram. Eu não vou contar uma história da minha cabeça. Eu vou contar uma história da minha cabeça. Depois uma outra história da minha cabeça. Depois uma outra história da minha cabeça. Então vocês vão ter que ficar espertos. Porque vão ser três histórias da minha cabeça. E aí depois eu vou contar. Ah, já sei, tia. Vai contar uma história da Bíblia. Que tem a ver com a história da sua cabeça. Nada disso. Eu vou contar sim. Uma história da Bíblia. Que vai falar de muito amor envolvido. Eu vou contar outra história da Bíblia. Que vai falar também de muito amor envolvido. E outra. E outra. Então gente, se liga. Porque hoje a gente vai falar de amor em quatro. Mais três. Sete histórias. Três que eu vou inventar. E quatro histórias verdadeiras que estão da Bíblia. Todas elas falando de muito amor envolvido. Então a gente vai começar com a minha história inventada. Número um. Que fala o seguinte. Que choveu muito. Choveu muito. Vocês já viram essa chuvarada que chove demais. Que faz uma barulhada danada na janela. Faz uma barulhada danada lá fora. Gente, choveu muito, 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 muito. Que até alagou. Alagou as ruas. E ficava difícil de passar. Uma coisa que eu quero falar para vocês. É importante. Vocês estão vendo uma figura de uma pessoa passando na chuva. No meio do alagamento. Quando tiver tudo alagado assim na rua. Gente, não passa. Não põe o pezinho nessa água não. Porque ela pode causar doença. E também pode ter um fio de eletricidade desencapado. E vocês tomarem um choque. Então quando tiver assim. Chovendo muito. E que a rua alagar. Não faz igual que está aí nessa figura não. Se protege num lugar seco e alto. Bom, enfim. Choveu muito, 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 muito. Foi uma tragédia muito grande. E acontece que a Bruna. A casa dela ficou comprometida pela chuva. As bases da casa ficaram meio arreadas. E ela perdeu a casa dela. Então a Bruna perdeu tudo que tinha. Uma tragédia enorme. Mas acontece que, gente. O que eu ia falar? Muito amor envolvido. Não é isso? Então todos os amigos ajudaram. Para que ela não ficasse com necessidade. Foi uma prova de amor. Eles se juntaram. E fizeram várias cestas de alimentos. E de coisas para ela poder passar essa dificuldade. Com mais tranquilidade. É muito amor envolvido, né? Essa foi nossa história inventada número um. E a gente vai passar para a nossa história inventada número dois. É sobre a Luana. Bom, a Luana foi assaltada. Vocês estão vendo que tem alguém pegando a carteira de dinheiro da Luana. E olha só, gente. Se não fosse a ajuda do Matheus. As coisas tinham ficado bem difíceis. Porque ele foi e ofereceu um pouquinho na sua mesada. Para ajudar nas despesas da Luana. Senão ela ia ficar perigo, né? Olha, gente. Não é por nada não. Mas também foi muito amor envolvido, né? E aí a gente termina a nossa história número dois. E vai passar para a história número três. E também muito amor envolvido. Que nem no caso da Luisa. Que vocês estão vendo aí. Aconteceu o seguinte. Ela quebrou a perna. E não deu para ela ir para a escola. Por causa da perna. Então por um tempo ela teve que ficar em casa. E complicado. Aí o que aconteceu? O Pedro deu uma ajuda para ela. O Pedro levava o dever para ela. E todo dia. Olha, foi muito legal. Ele super ajudou a amiga. E isso também foi uma super prova de amor. Sem dúvida. Sem dúvida. Quanta prova de amor, né? A gente deve conhecer um bocado delas. E a Bíblia fala. A gente viu na semana passada esse mesmo versículo. Amai-vos cordialmente. Ou seja, de coração. Verdadeiramente. Uns aos outros. Com amor fraternal. E eu expliquei para vocês que amor fraternal. É amor como se fosse de irmão. Fraternal quer dizer de irmão. Então a gente tem que amar uns aos outros. Com amor fraternal. A gente pode se lembrar de situações parecidas com essas três que a gente falou. Que diariamente acontecem com a gente. Com os nossos amigos. Onde a gente vive. E aí a gente vai ver o seguinte. Que aquele que não ama. Não conhece a Deus. Pois Deus é amor. Então quando a gente prova o amor com os nossos irmãos. Com as pessoas que estão necessitadas. A gente está demonstrando que a gente conhece Deus. Porque quem é a maior prova de amor que a gente conhece? O nosso próprio Deus. Lembra? Deus mandou o seu próprio filho ao mundo. Para nos mostrar o quanto ele nos ama. Agora eu quero saber o seguinte. Choveu muito. A Bruna perdeu tudo. E tal e tal. E tal. Os amigos deram os alimentos para ela. Ok. A Luana foi assaltada. O Matheus foi e ajudou com a amesada dele. Ok. A Luisa também quebrou a perna. Daí o Pedro levava o bebê. E tal. Ajudou. Mas alguém poderia dar o seu próprio filho para outras pessoas. Para demonstrar o seu amor. Será que nesse mundo onde a gente vive. Alguém daria a vida de um filho para salvar outra pessoa? Um filho para qualquer pai. Tem mais importância do que ele próprio. E Jesus é o filho de Deus e veio ao mundo. E aí vai começar a nossa leitura bíblica que está no livro de 1 João. A primeira carta de João 4, 7 até o 21. Que o título é Deus é amor. E por que Deus é amor? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu filho único, unigênito, para que todo que nele crê, não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. Que legal isso, né? Deus mandou o seu filho ao mundo para nos mostrar muito, muito, muito amor. E aí a gente começa com a nossa história verdadeira número 1. A história verdadeira número 1 é quando os pastores receberam a notícia de que Jesus tinha nascido. A primeira pessoa que falou que Jesus viria, que já tinha vindo ao mundo, que já tinha vindo ao mundo, foi o próprio Deus. Falou para os profetas e quando Jesus nasceu falou para os anjos. E quem trouxe essa notícia foram vários, vários anjos que trouxeram a notícia para os pastores. Lembra que eles falaram assim, glória a Deus nas maiores alturas e paz da terra entre os homens a quem Deus quer bem. A quem Deus ama, os homens a quem Deus ama. Então os próprios anjos falaram, olha Deus ama vocês e mandou um filho. E também os astros, as estrelas, uma estrela especial que Deus mandou para iluminar o caminho dos magos para chegar até Belém. Então foi assim, uma notícia da vida de Jesus dada pelo próprio Deus, dizendo, estou mandando meu filho ao mundo porque eu amo vocês. E aí a segunda história verdadeira é a seguinte, é para dizer para vocês que a outra pessoa que disse que Jesus estava no mundo e que veio ao mundo para nos salvar. E foi mandado por Deus e foi mandado por Deus, foi esse moço aqui, olha. Esse aqui era primo de Jesus, João Batista. Essa história eu também já contei aqui no culto, a história de João Batista. Ele dizia assim, eu não sou Jesus, mas eu vou mostrar para vocês quem é Jesus. Jesus, João Batista falava, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Filho de Deus maravilhoso. E o próprio Jesus foi ao encontro de João e foi batizado por João. E quando ele foi batizado por João, o que aconteceu? Diz a Bíblia que no batismo o Espírito Santo desceu sobre Jesus e uma voz do céu disse, Você é o meu filho amado. Você, Jesus, é o meu filho amado. Quem disse isso foi o próprio Deus. Mandou o filho amado para nos salvar. É muito amor envolvido, não é? E aí a gente vai para a nossa história verdadeira número 3. Quando Jesus já estava andando no mundo junto com os discípulos. E aí o que eu quero dizer para vocês é que os próprios discípulos diziam o tempo todo, Jesus com quem a gente anda é o Filho de Deus. E o tempo todo os discípulos reconheciam que Jesus era a prova de amor de Deus para conosco. E eles souberam, depois que Jesus foi para os céus, para junto de Deus, eles souberam continuar dizendo isso. Dizendo para todo mundo. Porque Jesus falou para eles, lembra? Ir de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então a nossa história número 3 fala de quando os próprios discípulos disseram que Jesus era o Filho de Deus. Era o amor de Deus que tinha sido mandado ao mundo. E a nossa história verdadeira número 4, ela se dá já quando Jesus foi crucificado. E um dos soldados, que chamava Centurião, que estava vendo a crucificação de Jesus, ele olhou o que estava acontecendo e olha, ele estava ali guardando Jesus, fazendo aquelas coisas todas ruins, né? Para Jesus, no entanto, ele viu o que estava acontecendo, deu glória a Deus e disse, verdadeiramente, este homem é justo. Ele reconheceu que Jesus era o amor de Deus vindo à terra. Por quê? Porque Jesus se deu, deu a própria vida em favor de muitos. E até o soldado reconheceu isso, até o soldado reconheceu isso. E nós amamos as pessoas aqui na terra porque Deus nos amou primeiro. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. É muito amor envolvido, não é? Muito amor envolvido. E é engraçado porque se alguém disser, eu amo a Deus, mas odiar o irmão, isso não é possível. Se uma pessoa ama a Deus, ela também ama o irmão. Mas se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Porque não pode acontecer isso. Pois aquele que não ama o seu irmão, a quem está vendo todo dia, não pode amar a Deus, que não está vendo. Deus não é visto. A gente não vê Deus. Não é isso? Como é que você pode dizer que você ama a Deus, que você não vê, e aí você diz que odeia o seu irmão? Não, quem ama a Deus, também ama o próximo, ama o seu irmão, ama o seu amigo e o seu inimigo, ama as pessoas. Porque se alguém disser, amo a Deus e odiar seu irmão, a Bíblia diz que é mentiroso. O Senhor Jesus disse, o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, se Jesus nos amou tanto, com muito amor envolvido, a gente tem que procurar amar o próximo, com muito amor envolvido. Então, nós amamos o nosso próximo, porque Deus nos amou primeiro. Não é isso? E eu tenho certeza absoluta que vocês gostaram muito dessa história. Ah, vocês pensaram que eu tinha ido embora, não é? Pois é, mas eu voltei para consertar um erro. Porque esse versículo é um versículo que a gente já memorizou no nosso culto das crianças. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu o seu filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas, tem uma coisa que não está muito certa, não. Será que ele está em primeira carta de João 4, 8? Eu acho que não. Eu acho que eu vou precisar trocar isso, porque está errado. Vocês perceberam que estava errado? Eu tenho certeza que sim, porque vocês são muito espertos. E vocês já memorizaram esse versículo, não é isso? Então, ele está nada mais, nada menos, que em João 3, 16. Então, está consertado agora o erro. Não tem mais erro, tá bom? Então, a gente tem só que saber que tem muito, muito, muito amor envolvido. Não é isso? Muito amor envolvido. Um beijo grande para vocês. Muito amor envolvido, né? Muito amor envolvido. Muito obrigada, meu Deus, por tanto amor por mim. E aí, a gente sabe que o nosso coração, será que cabe tanto amor? Tanto amor. A gente vai cantar uma música nova agora, com Pedro e com a Letícia. Que ela é muito legal. Essa música é muito legal. Ela fala que a gente tem um coração pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. E é uma música que eu queria que vocês aprendessem. Muita gente já sabe, né? Quem já sabe, canta aí junto e tal. Quem não sabe, vamos aprender. Se você quiser acompanhar no boletim, lembra que eu já falei, tá? Que é só apontar a câmera para o QR Code, para um pouquinho o vídeo, para você se encontrar. E aí, a gente vai cantar, tá certo? Junto com o Pedro e com a Letícia. Vai lá, Pedro. Vai lá, Letícia. Ficou bacana, hein? Eu gostei. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. O Deus que criou a terra e o céu, que desenhou o céu, que desenhou o céu, com estrelas a brilhar. Ele é Deus todo poderoso, mas escolheu morar dentro do rio. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. O Deus que criou os animais e as plantas, os rios e as montanhas, apenas com sua voz. Ele é Deus todo poderoso, mas escolheu morar dentro do rio. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Esse é o Deus que não me deixou sozinho, não, e com o seu carinho está a me guardar. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro do rio. Ele é Deus todo poderoso, mas escolheu morar dentro do rio. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Gente, então terminando o nosso culto a Deus, que foi uma bênção, a gente agora vai fazer a oração do Pai Nosso e depois receber a bênção de Deus através do nosso pastor, tá bom? Então a gente vai fazer assim e vai acompanhar a oração do Pai Nosso que vai ser conduzida pelo Pedro e pela Malu, tá bom? E depois a gente vai fazer assim para receber as bênçãos de Deus através do nosso pastor. Uma semana abençoada, tudo de bom, com muito amor, gente, muito amor, tá? Envolvido em tudo. Um beijo grande. Agora a gente vai fazer a oração do Pai Nosso. Oremos. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha teu reino, seja feita a tua vontade. Se na terra como com os céus, por nossos cada dia nos dai hoje. Perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos levidores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. Tchau. Tchau. Crianças, terminamos mais um culto, mais um tempo de aprendizado da palavra do Senhor, de cantarmos, orarmos uns pelos outros. Estou aqui, junto com o presbítero Ezequias, para abençoar a sua vida. Vamos receber, então, a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo de Deus, sejam com vocês, crianças, com todo o povo de Deus ao redor da terra, hoje e sempre. Amém.